Fala aí, fãzinho! Fala aí, fãzinha! Pesadelos, pesadelos. Você já teve medo de palhaço quando criança? É, medo de palhaço. Basicamente, três horas, três horas, duas horas e quarenta e cinco, duas horas e quarenta e nove, é longo. Você, quando criança, nunca suportava ir no McDonald's, por causa do... Ronald McDonald, fica assusta. É, mas o Tim Curry criou mais ou menos isso lá em noventa, teve a série que passava no SBT, que eu gostava, que é a adaptação do livro, agora a gente tem uma releitura desse livro. Releitura muito boa. É, porque o Tim Curry foi conhecido como o Bozo do Mal. O Bozo do Mal, meu irmão. É agora o palhaço assassino Pennywise e voltando aos cinemas com It, capítulo 2. It, capítulo 2, cara, eu acho que contextualiza muito os adultos e as crianças. Exatamente. Tipo, os medos das crianças... Continuando com os adultos. Continuando com os adultos. E é um rito de passagem deles. Exatamente. Eles voltam à cidade. É legal falar uma coisa que a gente assistiu lá atrás, o filme que passou em 89, assim, 89 é o ano do filme, né? Mas em 90 passou uma adaptação no SBT. Pra galera que viu uma adaptação nesse livro, é bem parecida. E tá muito bem adaptado o livro do Stephen King aqui. A gente tem uma carga um pouco maior de humor. Os adultos entrando agora, eles trazem uma carga de humor mais ácido. E a dor também que eles sofreram. Tem questões importantes nesse filme. Tem a violência contra o homossexual, a violência contra a mulher. Eu acho que ela é aumentada no personagem da Beverly agora. Tem algumas nuances com relação ao racismo crônico da sociedade americana. E principalmente a violência contra a criança. O It é um filme de violência contra a criança. De medo, de provocar medo. É a essência do abuso. É. Do você calar, você não revelar aquilo que aconteceu. Fala, menininho, o que aconteceu? Foi nada não, tio. As crianças saem da cidade, esquecem de tudo. Aí um que ficou lá chama eles de volta. Exatamente. Porque o Pennywise voltou pra cidade. E, cara, eu acho que dentro dessas duas horas e 45, é longo o filme, você tem uma grande sequência de pesadelos ali. Agora, o que acontece? Tem o primeiro filme e o segundo. O primeiro era mais curto do que esse. E eu acho que eles podiam ter adotado uma plataforma, tipo o Senhor dos Anéis, de fazer três filmes. Cara, o livro é muito grande. O livro são mais de mil páginas, assim. Dava pra fazer três filmes. Esse eu acho que ele ficou um tanto quanto longo demais. Mas pra terminar essa história, com certeza, adaptando o livro, como eles adaptaram o real ao livro do Stephen King, eu acho necessária desse tempo todo. Agora, tem a questão do final, do final ruim. Tem o personagem que é escritor. Que é o alter ego do Stephen King, como sempre tem nas obras dele. E o Stephen King aparece. Loja de penhores. Loja de penhores. Que ele vende pro James McAvoy, que é justamente o alter ego dele. Ele dá uma distan-lhe. Tem a história desse escritor, que ele tem uns livros muito legais, com histórias muito legais, mas com finais ruins. Agora, não vou dar o spoiler do final, não vou dar o spoiler do final, mas eu acho muito parecido com o filme do SBT e muito parecido com o livro também. E eu acho que o final, na verdade, não é grande coisa. É aquele... O bem vence o mal, afasta o temporal, tá? Fica assim. A Jessica Chastain, ela faz a Beverly. A Sofia Lillis é a Beverly Criança. Eu acho a Sofia Lillis mais bonita. Ela é mais grata. Ela é ruim, vai mais na vida. É, eu acho a Sofia Lillis mais grata. Ela vai fazer Nancy Drew. A Jessica Chastain, a gente viu a Fênix Negra agora. Fez a Vuk. Exatamente. Parecia quem mesmo? Parecia a Rainha Branca. Parecia a Rainha Branca. A Rainha Branca genérica. O James McAvoy é a outra estrela. Xavier. É, o Xavier. Kevin Wendell Crump. Ele já fez uma personalidade de gago, né? Então, gago pra ele ficar fácil. É o Jaden Martell, é ele criança. É o líder, né, dos The Losers, né? É o grande líder. Ele vai fazer His Dark Materials, que é uma série na HBO. Acho que vai ser bem legal essa série. Porque, no caso, é a segunda tentativa de adaptação dessa obra. Já fizeram A Bússola Dourada, há coisa de 10 anos atrás, com a Nicole Kidman, Daniel Craig, o elenco estelar. Grande, muito orçamento e sem pé nem cabeça. O diretor é o Andy Mazzucetti, que é o mesmo diretor do primeiro filme, né? E diretor do Mama, que é um filme de terror. Mama, realmente, é. E, possivelmente, ele vai dirigir o Flash, o novo longa do Flash no cinema. Legal. O roteiro do Gary Dalberman também adaptou o roteiro do Stephen King. A Freira, Anabelle, a gente já falou de Freira. Já é como o anvers. E do cancelado, infelizmente, Monstro do Pântaro, Gary Dalberman também. Grande adaptação. E falando do Stephen King, vamos falar do Stephen King aqui, Cemitério Maldito, a gente teve uma adaptação dele agora. Vai ter a adaptação de Cujo. Cujo, aquele cachorro do mal. Foi adaptado em 1983 com a Jill Wallace, a mãe do ET. Doutor Sono, esse já estão gravando, já vai sair. E vai sair Tom Inocres, meu amigo. Tom Inocres vai ter de novo. É a segunda versão? Vai ter outra versão de Tom Inocres. Ou seja, você gosta de Stephen King, meu amigo? Espera aí pro cinema, que vai vir muita coisa boa. Esperamos que um dia faça a nova versão de Silent Slot. E Castle Rock também, que tem o Pennywise lá no Castle Rock. A música do Benjamin Wolfe, que é do primeiro filme também, Blade Runner, do 1049. Shazam, o menino do Shazam, tá no filme, é engraçado pra caramba ele. A fotografia, o cara era o cara do Old Boy no primeiro filme. Agora é o cara que fez réplicas e cópias, aquele filme do Keanu Reeves. Ah, certo. E os 33, é o Tchaco Varese. Eu gostei da fotografia, eu achei... Não, os valores de produção são impecáveis. Eu acho que a fotografia, ela tem grandes movimentos de câmera e ela tem um trabalho com sombra. É interessante e é nítido. O primeiro filme... A parede de cores também. O primeiro filme ficou mais escuro. Esse ficou mais nítido. Eu acho... As cenas dentro do esgoto ali... Era o Bill Harden, né? O Rich Tozer, que é o Film Wolf do Stranger Things. O Film Wolf vai fazer Caça a Fantasmas e vai fazer o novo Família Adams também. Bill Harden, da série Barry. Da HBO. Que é engraçado. E a inserção dele aqui com o humor mais adulto, com o humor mais sofrido, né? Que é aquele humorista meio alcoólatra, meio doidão, vomita no palco. É, meio hardcore. É, hardcore. Então, são os dois o humor diferente. O humor dele quando criança, que era mais inocente, que era o humor Stranger Things, com ele o humor adulto agora. A gente tem o Isaiah Mustafa, que é o que traz todo mundo pra cidade, que é o que lembra das coisas. É o fiel do segredo. É, é o Mike Harlan. Ele faz Shadowrunners e ele tava em Old Spice, o comercial do Old Spice, junto com outro grandão lá do pai do Chris. É o Jason Jacobs, é o personagem dele criança, com trauma. Ele faz Castle Rock, que também é a adaptação do Stephen King. Tem o trauma da casa ter sido queimada. Aí vai acontecer... Os pais que estão aqui morrendo. É, exatamente. Vai aparecendo ele criança. Eu acho que ele é o personagem mais traumatizado, porque ele lembra de tudo. E ficou lá. E ficou lá sofrendo. E ficou lá remoendo, remoendo durante 27 anos. O Jay Ryan tem aquela relação com a personagem da Beverly. Ele fez o Bela e a Fera. Ele a Fera, no Bela e a Fera, fez Terra Nova. A versão seriado com a Kristen Creuk, de Os Malvídeos. E o que fica mais diferente de todos, assim, né? Porque ele emagreceu. Ele era o Gordinho, exatamente. Era o Jeremy Ray Taylor, de Goosebumps 2. Ele emagreceu. Mas essa relação do amor entre eles, da carta também, isso é bonito na história. Não é só pesadelo o filme, não. Tem a relação de amor entre eles. O James Hanson é o Ed, é de Entidade 1 e Entidade 2, a Rebelião. Cara, Entidade 1 e Entidade 2, filme de terror bom pra caramba. A Rebelião é o Jake Dylan Grazer, que é o Fred Freeman, do Chazão, o garotinho engraçado do Chazão. Ele é o personagem hipocondríaco. E quando fica mais velho, parece ser mais hipocondríaco. Ele é adulto, escolhe a profissão de analista de risco. E a semelhança física dele com o Jake Dylan Grazer é muito grande. Ficaram muito parecido. Eu acho que do personagem ficou mais parecido a ele. Aquela sequência de eles andando quadrando nos olhos, cara, é perfeito. Tem uma fotografia que mescla a cara dos dois, é muito perfeito, é muito legal. Aí a gente tem a aparição do Andy Bink, que é o Stanley Euris, que faz o Alec Holland no Monstro Pântano, foi cancelado agora. Então a gente tem essa questão de suicídio também. É, porque na verdade ele se retira do jogo. Bill Skarsgård é o Pennywise do mal, do mal. Vai ter um filme chamado Imperor e vai ter outro chamado Villains com ele, bem legal. Castle Rock é bacana e tá em Deadpool 2. Cara, eu acho que aqui ele faz um Pennywise mais surtado, bem diferente do Tim Curry. O Tim Curry dava muito medo. O Bill Skarsgård parece o Tech Boy do American Gods do mal, assim. tem o Thatcher Grant, que é o Harry Borges, que seria basicamente o vilão, que era o vilão, o moleque vilão do primeiro filme, que agora é mais vilão ainda saindo do sanatório. É, o Bad Boy. Adapta muito bem a obra do Stephen King. Adapta muito bem o filme que eu vi lá na década de 90. E aquela ambientação de cidadezinha do Maine, como toda obra do Stephen King sempre se passa na cidadezinha do Maine. Aquela coisa da cidadezinha toda bonitinha, mas que é pequena, medíocre, estagnada. Com pessoas de mentalidade pequena. Que todo mundo que tem alguma coisa a dizer, sai de lá. Agora, grande pergunta, vale o ingresso, meu amigo? Se você vai pro cinema, você vai sentir medo? Eu acho que você vai sentir medo. Vai preparado, porque é longo, basicamente, 2 horas e 45, de pesadelo na tua cara de Pennywise, mas tem essas relações dos adultos com a criança. É o rito de passagem. Rito de passagem de você crescer, esquecer os seus medos, enfrentar os seus medos. Agora, é aquela coisa do livro do Stephen King que todo mundo fala, tem um plot muito legal, mas o final pode ser meio mais ou menos. O filme fala sobre isso. Querendo conversar com a gente sobre filmes de palhaço malvado e os medos que você tem desde criança que tem que enfrentar quando você chega à sua vida adulta, os contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações. Três velhos nerds, cultura da ação, conversa com a gente, um beijão, Pennywise é o mal. E não leve 27 anos para você deixar de ser criança e virar adulto. Pronto. CEMPORADA TEMPORADA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri